Oitava e oitava Tava eu e as madame de Megane, na pista imigrantes, em sentido a praia grande Minha mãe pra mim é meu diamante, eu sou um pequenino, mas no palco sou gigante Tava eu e as madame de Megane, na pista imigrantes, em sentido a praia grande Minha mãe pra mim é meu diamante, eu sou um pequenino, mas no palco sou gigante Vou no sapatinho na levada, convidência assim na balada Tente um tiro, som inspirante, a minha levada Eu fiz a favela cantar, eu fiz aprendi o beabá Hoje tem o poder de ostentar, nós vamos em qualquer lugar E se hoje vai ter balada, eu não compro a rede de ciroca Chamo os menino bem trajado, que as meninas se envolvem Nem de camarão, de capitiva, nem de golfe, preconceito Estou falando a verdade e modificando minha vida Estou falando a verdade e modificando minha vida Estou falando a verdade e modificando minha vida Tava eu e as madame de Megane, a pista imigante Em sentido a praia grande, minha mãe pra mim é meu diamante Sou um pequenino, mas no corpo sou gigante Tava eu e as madame de Megane, a pista imigante Em sentido a praia grande, minha mãe pra mim é meu diamante Sou um pequenino, mas no corpo sou gigante Vou no sapatinho na levada, convidência assim na balada Vem curtindo o som inspirante, a minha levada Eu fiz a favela cantar, eu fiz aprendi o beabá Hoje tem o poder de ostentar, nós vamos em qualquer lugar E se hoje vai ter balada, vamos comprar ré de cirope Chamo os menino bem trajado, que as meninas se envolvem Nem de camarão, de capitiva, nem de golfe, preto ou cinza Estou falando a verdade e modificando minha vida Estou falando a verdade e modificando minha vida Estou falando a verdade e modificando minha vida Tava eu e as madame de Megane Minha mãe pra mim é meu diamante É o MC Lancha pra quente, é o modo em praia grande Se livou, se livou, já é formou